Eu bem que lhe avisei Só quis me ver chorar, só quis me ver na solidão Eu bem que lhe avisei, não se apaixone coração Não se deixe levar pela força da solução Tá vendo o coração? Ela só quis me ver sofrer Só quis me ver chorar, só quis me ver na solidão Ai meu coração, que dor, que paixão Você não me escutou, não me deu atenção E sinto no chão, vejo você chorar Tudo só por causa de você Agora coração, aguenta essa paixão Você não soube amar, não soube coração Você sonhou demais, foi tudo ilusão O sonho acabou e agora coração Agora coração, aguenta essa paixão Você não soube amar, não soube coração Você sonhou demais, foi tudo ilusão O sonho acabou e agora coração Eu bem que lhe avisei, não se apaixone coração Não se deixe levar pela força da sedução Tá vendo o coração? Ela só quis me ver sofrer Só quis me ver chorar, só quis me ver com a solidão Eu bem que lhe avisei, não se apaixone coração Não se deixe levar pela força da sedução Tá vendo o coração? Ela só quis me ver sofrer Só quis me ver chorar, só quis me ver na solidão Ai meu coração, que doa, que paixão Você não me escutou, não me deu atenção Me sinto no chão, fez vou você chorar Tudo só por causa de você Agora coração, aguenta essa paixão Você não soube amar, não soube coração Você sonhou demais, foi tudo ilusão O sonho acabou e agora coração Agora coração, aguenta essa paixão Você não soube amar, não soube coração Você sonhou demais, foi tudo ilusão O sonho acabou e agora coração Agora coração, aguenta essa paixão Você não soube amar, não soube coração Você não soube amar, não soube coração Você sonhou demais, foi tudo ilusão O sonho acabou e agora coração, aguenta essa paixão